Quando eu corro, o que quer que eu esteja sentindo por dentro, luto, culpa, eu esqueço tudo. E me concentro na direção que eu tô indo, pra Iris, pros meus amigos, pra toda a alegria da minha vida. Quando eu tô feliz, eu corro mais rápido. Que nem quando você vibrou antes. Você tava se divertindo. E só conseguiu deslocar o dedão quando ficou irritado. Pra ser o verdadeiro Arqueiro Verde, e pra eu ser o Flash, a gente tem que começar a agir que nem o outro, né? Isso, finalmente, meu Deus. Super audição, desculpa. Mas eu tava sentada lá dentro, esperando vocês resolverem isso, porque eu tenho muitas ideias, tá bom? Eu devia sorrir, mas... É, você devia mesmo, pode ajudar. Vocês têm que entrar no papel. Vai, tenta. O quê? Eu sou o Arqueiro Verde. Usa uma máscara. Eu não falo assim. Eu sou o Arqueiro Verde. 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 Obrigado.